Já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix Já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix DJ aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera agitar E aí DJ, solta a Sanfona Mix Já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix Já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix DJ aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera agitar E aí DJ, solta a Sanfona Mix E aí DJ, solta a Sanfona Mix pra galera agitar E aí DJ, solta a Sanfona Mix